Olha, o motociclista foi preso por desacato após abordar policiais militares e simplesmente sair xingando o pessoal. Que história é essa? De acordo com a ocorrência, o fato aconteceu por volta das 17 horas de ontem, momento em que uma equipe da polícia militar encontrava-se em patrulhamento e monitoramento na região central da cidade. Quando um motociclista, o qual trafegava em alta velocidade pela rua Gênero, Os Pons, estacionou sua moto e foi até a equipe policial questionando-os e acusando-os de que estaria tirando fotos de sua moto. Os policiais explicaram ao homem de 24 anos que não houve registro de fotografias. Porém, o mesmo continuou exaltado e desacatando os agentes, chamando-os de corruptos, dizendo que as viaturas da polícia andam toda errada, acrescentando que é conhecedor de seus direitos e aquela ação policial estava errada. O autor ainda demonstrou o comportamento agressivo com um dos policiais que aproximou do mesmo para conversar e tentar acalmá-lo, não sendo possível dialogar com o mesmo. Diante da situação, a qual o motociclista continuou agressivo, exaltado, ofendendo a agonição e fazendo escândalo na via pública, foi dado voz de prisão ao homem de 24 anos, o qual foi conduzido à delegacia de polícia civil para as devidas providências, onde foi também confeccionado um auto de infração de trânsito pela alta velocidade que transitava pela via. Obrigado.